Na próxima edição da ESEC TV, conversamos com Beatriz Cortesão, uma jovem herpista de Coimbra. Recuperamos o primeiro encontro de Educação de Adultos para a Vida, que teve como objetivo o debate de questões em torno do tema Educação de Adultos. Visitamos na Galeria da Bertrand, em Coimbra, a exposição de pintura Constelações, do artista plástico Paulo Pereira. Um grupo de alunos do curso de Comunicação Organizacional da ESEC, venceu o concurso internacional de Marketing, My Marketing Experience, frente a equipas de sete instituições de ensino superior. Esta semana, a rubrica Sítios é com Eugênio Maia do Amaral, bibliotecário e diretora de Junto da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Contamos convosco no próximo programa, sábado às 20h, na RTP2 e RTP Play, com repetição na noite de segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí